Música Nós estamos na praia do Farovelho em Salinas, aqui na areia, o pôr do sol. Bom, hoje choveu um pouco, mas o sol já está quase sumindo. Presta atenção, a Casa de Praia do Bacana fica aqui no Farovelho. Tem música de quinta a domingo, tem Angela Carlos, tem também a banda Prato Feito, que toca de tudo. E Juliana Sinibu, 5 da tarde, de quinta a domingo, nesse mês de julho, todos os finais de semana. Tu é meu convidado, tu pode vir pra cá, não paga nada pra você entrar. Não paga nada pra tu ficar aqui nessa areia, assistindo essa música de primeira qualidade. Tem o Boteco São Mateus, com umas comidinhas, umas bebidinhas. Se te der uma broca, tu vai ali e pede alguma coisa. A gente tem aqui toda uma estrutura de segurança, um grande lounge com as cadeiras, pra tu ficar com os pés pra cima aí. Banheiro, chuveirão e o pessoal do Bacana gravando, filmando. A gente tá aqui te esperando. Vamos mostrar um pouco da Casa de Praia do Bacana, vai lá. Manoel, amigos, vieram aqui na Casa de Praia do Bacana. Você sabe que eu tava comentando com o Flavinho, que tá sentado aqui. Falei, Flavinho, tem um negócio aqui que é sensacional. Eu não sei se vocês pegaram, tem uma hora, cinco e meia, começa o pôr do sol aqui. Que é lindo, né? Maravilhoso. E ainda mais assistindo aqui da Casa do Bacana, né? Então, muito bom. Valeu a pena. Vocês vêm sempre pra cá? Sempre, sempre, sempre. Porque aqui é uma ponta de praia mais gostosa, mais calma. Melhor pra família ficar junto. Salinas é uma coisa interessante. As pessoas vêm pra Salinas e acabam tendo muitas opções, muitas coisas pra se fazer em Salinas no mês de julho. Mas o que chama a atenção de vocês pra ir pra um lugar assim, já que tem tantas opções? Tu vai nos lugares por conta do quê? Bom, nós, eu e o Emanuel, a gente sempre procura sossego. A gente vem mais pra sossegar, descansar um pouquinho. E a gente procura Salinas, a gente gosta muito. Os amigos estão aqui, as pessoas conhecidas. Então, a gente vem mais pra descansar mesmo. E aqui é gostoso. Com todo esse alvoroço que tem em Salinas, mas a gente vem pra descansar. Eu passei hoje na loja de Castanhal. Eu te vi lá, acho que quando você fez a inauguração, acho que numa segunda parte, né? Mas a loja tá linda, rapaz. A loja tá citada de parabéns. Eu fiquei a loja de Castanhal, um espetáculo a loja de Castanhal. Não, realmente a loja de Castanhal, inclusive agora tá ganhando mais um departamento, que é um departamento novo de informática, mas com uma série de produtos novos para disponibilizar pra população de Castanhal. Assim como Capanema é uma loja muito boa, Belém, Castanhal também tem que estar atualizadíssimo. Fizemos uns espaços maravilhosos, com arquitetos, com uma estrutura muito bonita e lançamentos de feira, quando chega, se apresentam logo lá a Eletromóveis. Então tem que ter uma decoração adequada pra receber esses produtos que vai direto pra encantar a casa do cliente. Você sabe que todo mundo que vai pra Eletromóveis, principalmente quando sobe pro segundo andar, porque no segundo andar a gente tem um produto mais requintado, né? As pessoas ficam admiradas com como é que vocês conseguiram transformar aquele espaço em algo tão sofisticado, de tão bom gosto assim. Não, exatamente, porque o público, nós temos o público na parte inferior, nós temos um público também de bom gosto, que quer um produto adequado, um produto bem acessível. A parte superior, nós colocamos um produto, assim, de linha mais alta. É o top, né? É o top, mas porém com um preço muito bom. Tem um monte de carne, acho que tem uns cinco da Eletromóveis, passa lá. E continue comprando. Gente, obrigado, viu? Obrigado. Bom, a gente tem aqui, de quinta a domingo, música, pôr do sol, tem aqui umas coisinhas do São Mateus aqui pra comer, tá tudo gostoso. I wish I could, I get this message on what to you now. I wish I could, I get this message on what to you now. Agora, Otávio, é o maior evento já visto na cidade de Salinas, como esse, de grande porte aqui. Salinas, praticamente de touro, está aqui dentro. Todo mundo gostando, todo mundo curtindo, é um mega evento de vários vistas de clube. E, mais uma vez, aqui dentro, inboxe presente, proporcionando para os anunciantes mais um canal de comunicação, num ambiente de festa, num ambiente de entretenimento. Dá uma ideia de quantas pessoas circulam numa noite como essa, que é um sábado. Mais ou menos 3 mil pessoas estão circulando aqui. 3 mil pessoas. Circulam, rotativa. Circulando, está muito cheio. Você que quer anunciar, veja nossas telas aí. Hoje são mais de 250 monitores da inbox, presente em toda Belém. E agora está fazendo, cobrindo entretenimento, cobrindo também a casa de praia, cobrindo a casa do Bacana. Todos nós estamos juntos nessa festa. Ainda há tempo. Se quiser anunciar, liga nesse telefone, está aqui na sua tela, entra no site da inbox, conheça um pouco mais. Eu tenho certeza que a sua empresa terá um retorno garantido. A voz dele não pesou. Obrigado, Otávio. Cicela, me fala do evento grandiosíssimo que Salinas trouxe, que é a de Vale, pra cá. Bom, a de Vale, ano passado, foi o início dela, né? E esse ano nós aperfeiçoamos trazendo atrações nacionais. E ela foi duplicada. Quantas atrações? Olha, em torno de mais 10 atrações. 30. 10. 10 atrações. Isso, no julho inteiro. No mês inteiro, tá? No mês inteiro. Olha, se você vira Salinas ainda esse mês de julho, esse mês de um mês de férias, não perde a oportunidade de reconhecer a de Vale. Aqui no finalzinho do Atalaia. Você sabe onde é que fica. Obrigado. Nós dobramos de tamanho, tanto no comprimento como na largura. Quantos metros? A tenda hoje tem 72 por 22 metros de largura. Não, mas o tamanho total, geral? Total geral? Mil metros. Mais de um mil metros quadrados, com um laude aqui na frente, todo decorado. E hoje nós montamos essa estrutura aqui. Vem da Índia, de Bali. Ou seja, as peças são originais. Então a barraca ficou temática, ela ficou muito bem transada. Outra coisa, segurança. Tudo que está sendo feito aqui é, no máximo, com segurança. O projeto todo bem detalhado. E olha, ano que vem, ano que vem, nós vamos fazer uma surpresa maior ainda. A barraca, ela vai aumentar de tamanho. E vão ter outras surpresas que eu não posso falar. Está guardado a sete chaves. Então fica, olha, fica com água na boca do que foi a de Vale, nesse mês de julho aqui, nos férias em Salinas. O Roger, o Raul e o Neto, eles são audaciosos. Eu gosto disso. Ano passado a barraca era menor. Era gostosa. Esse ano ela está maravilhosa. Ano que vem, eles vão tomar a praia inteira. Tudo começou numa viagem, entre eu, meu irmão e meu sócio-neto. O Arung, que é uma barraca na praia. E a gente ali tinha um sonho, que era fazer em Salinas uma barraca de praia. No ano passado, a gente conseguiu fazer uma estrutura diferenciada pra Belém. E hoje, está nessa realidade, que você está vendo uma estrutura diferenciada. Olha, é um evento grandioso. Com segurança, vale lembrar, porque se não tiver segurança ali, não acontece. E com certeza, é muito importante nesse mês de julho aqui em Salinas. Se você não veio, que pena, deixa aqui no próximo ano. Mas se você veio, se você gostou, parabéns ao Raul, parabéns a você, ao Roger. Parabéns ao Guilherme, que ajuda a divulgar também isso. Parabéns ao Neto e o Helder Coelho. E faz demais, aí daqui vai. Programa Bacana